Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Roberto da Gerição Tecno, que hoje a gente está vindo com um vídeo, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a troca de uma tela de um Samsung A11, tá bom? No vídeo aí a gente está fazendo a desmontagem e como é o aparelho por dentro, tá bom? Se for possível inscreva-se, deixa aquele like, acompanha o vídeo, o vídeo mais ou menos tem uns 34 minutos aí de filmagem, mostrando detalhadamente como que faz a troca da tela e como o aparelho é por dentro, tá bom? Então é aquilo lá, se você não é inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, vê se o sininho está ativo para você estar recebendo todas as nossas notificações, tá bom? Então acompanha o vídeo aí. Estamos aqui pessoal, agora a gente vai estar fazendo aí a troca da frontal do Samsung A11, né? Vou estar passando o modelo aí para você. O modelo desse aparelho, né? É o Samsung A115MDS, tá vendo aí ó? O aparelho está com a sua tela danificada, vou ligar aqui. Tá com a sua tela danificada, ó. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando para você como fazer a troca da tela, se for possível inscreva-se, deixa aquele like que é muito importante, tá bom? Agora como que a gente vai fazer a troca dessa tela aqui? Então a gente agora vai sacar aqui primeiramente o chip, né? Tá, tem aqui ó, deixar de canto, né? Agora para eu desmontar esse aparelho, é um aparelho que não precisa arrancar, geralmente a linha da A, né? Sempre tem um vidro traseiro para você tirar, esse aqui não precisa, né? O que você vai ter que precisar fazer? Você vai vir aqui ó, às vezes com esse aqui dá para estar fazendo, você vai vir aqui ó, destacando, né? Ó, já destaquei aqui tudo, né? Aqui ó, nas laterais, sempre é bom utilizar uma espatula pequena, né? Com cuidado, né? Esse aparelho aqui que foi um aparelho que ocorreu queda nele, né? Deixa eu só desmontar aqui, ele tá vibrando, né? Porque ele tá ligado, porque ele já tava desligado, né? Porque ele tinha descarregado, eu deixei um tempo ele carregando ali, né? Deixa eu só tirar aqui a lateral dele, peraí, sempre na primeira abertura, é a primeira vez que a gente tá fazendo a abertura dele aqui no canal da GRC ao técnico, né? Deixa eu só tirar aqui ó, tirei, então aqui nas laterais eu vou passando, a gente só tem que tomar cuidado com o botão do home, né? Que é aqui atrás, sempre é bom quando você for fazer a primeira desmontagem, tomar um certo cuidado, né? Peraí, pronto, aqui tem que só tomar um cuidadinho na parte do home ali, né? Na hora da abertura, então o botão do home tá aqui ó, então aqui ó, tá vendo ó, botão do home ele é muito, 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 muito pequeno, próximo a, se você não tomar um cuidado, você pode vir a danificar ele. Sempre quando você pegar um aparelho desse, pessoal, vou dar uma dica muito importante pra vocês, é sempre pôr o dedo aqui ó, e tentar remover o botão, tá vendo ó, tô pressionando o botão pra baixo ó, não utilize espátula de ferro, pode ser de plástico pra não danificar a partida digital, tá vendo? Então aqui eu já removi, né? Tirei a tampa traseira, só pra você ver aqui, a tampa traseira eu tenho algumas conexões, a parte de GPRS, que é a parte de RF, aqui em cima também, né? A parte de antena, então aqui já tá desmontado a parte traseira, aqui agora a gente vai começar a desmontar o aparelho inteiro, porque geralmente quando eu faço um vídeo pro canal da GRC ao técnico, né? Eu geralmente eu desmonto o aparelho inteiro pra mostrar pra vocês aí como que é um aparelho por dentro. Então aqui ó, vou utilizar uma parafusadoria da Xiaomi, né? Ela tem até a luzinha, ó, tá vendo? Vou desmontar aqui a parte de baixo, da parte do dock, né? Vamos desmontar tudo aí, esse vídeo aí vai ter uma durabilidade de 20 minutos, mais ou menos, né? Espero que menos, porque assim, eu não faço corte nos vídeos, né? Só se precisar colocar na separadora, aí eu faço o corte devido. Pessoal, tem dois parafusos aqui que são diferentes do normal, eles são separados, então é um parafuso dourado aqui e outro parafuso dourado aqui na parte de cima, tá bom? E aqui também tem um dourado. Dependendo do aparelho que você for desmontar, o aparelho aí tem o seu tamanho exato pra você não vinha atravessar e danificando a placa, tá bom? Então aqui tô tirando todos os parafusos. A gente aqui vai começar pela parte de baixo, entendeu? Eu tô mostrando, geralmente, eu tô mostrando isso aqui porque eu desmonto o aparelho inteiro pra vocês verem como que é esse aparelho por dentro, entendeu? Deixa eu só pegar aqui uma pinça, né? Pra eu poder remover essa, ó, aqui no dock já tem um lugar onde você pode remover aqui, ó, deixa eu só te colocar aqui, tá vendo? Aqui, ó, já tem um lugar exato pra eu arrancar a tampa traseira do dock, tá vendo? Então aqui na parte de baixo, pessoal, ó, peraí, caiu, aqui na parte de baixo eu tenho um alto-falante, tá vendo? Alto-falante, então eu já tenho um alto-falante, entendeu? Só um alto-falante só, não tem conexão da parte de antena. Então aqui, ó, eu como eu não preciso desconectar, porque eu tô utilizando uma espátula, né, de plástico, isso mesmo. Então aqui na parte de baixo aqui, vou desconectar aqui, ó, vamos desconectar, desconectei. Na parte de baixo, pessoal, eu vou me... Opa, pulou! Sempre acontece isso. Aqui na parte de baixo eu tenho um dock tipo, tipo C, tá vendo, ó? Tipo C. Ó, o dock aí, ó, deixa focar, focar. Vamos ver, ó, o tipo C, ó. A câmera tem que focar automaticamente. Mas é um conector tipo C, vou colocar aqui no canto. Também tem que sempre lembrar de pôr essa proteção aqui da conexão. Então aqui na parte de baixo, pessoal, ó, eu tenho o vibracal, né, ó, na parte de baixo aqui, ó, ó, na parte de baixo eu tenho a parte do vibracal, entendeu? O vibracal aí, né? Aqui eu subindo, né, eu vou tirar algumas blindagens aqui, deixa eu só tirar essa blindagem aqui. Tirando. Eu sempre separo os parafusos que são dessas regiões. Tem outro parafusos aqui. Outro parafusos aqui. Onde a gente vai remover essa blindagem. É uma blindagem de proteção do conector de carga e do conector de bateria, né? Deixa eu só tirar ele aqui. Que ele é encaixado aqui, ó. Já tirei já, ó. Aqui, ó, a proteção. Vou colocar de canto. Primeiramente, vou desconectar a bateria, desconectei a bateria. Posso utilizar a unha mesmo, né? Aqui é o home, o home da digital. Então quando vocês fazerem a remoção, aí toma muito cuidado, né, que ela vem aqui, ó. Ela vem nessa posição aqui, ó. Ó. Nessa posição. Então quando você for abrir o aparelho, pressione primeiramente a digital para a digital sair, para você não arrancar aí a tampa traseira, tá bom? Então deixa eu colocar a tampa aqui. Vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui. Então aqui agora, pessoal, a gente vai remover a parte do subflex, né? Então aqui eu tenho o subflex da tela. Subflex do dock de carga. Prontinho. Já tá montado. Vou desmontar a parte de cima. Eu já separo todos os parafusos de todas as localizações, né? Pronto. Já separei aqui tudo certinho. Porque eu posiciono todos os, né? Aqui, ó, com cuidado, eu vou vir aqui levantando, ó. Tudo tem um encaixe, pessoal. Toma muito cuidado. Aqui também, aqui, da câmera frontal. Toma cuidado aqui, ó. Tem que tirar essa parte dessa malha. Tirei. Com cuidado, vou vir aqui, ó. Tirei aqui a parte dessa blindagem. Então aqui, pessoal, eu tenho um parafuso aqui, outro parafuso aqui na parte de cima. Né? Então aqui eu vou vir aqui, ó. Tirei esse parafuso. Vou separar. Porque eu sei que é da subplaca. Prontinho. Quando eu for remover qualquer tipo de placa, né? Eu tenho que ter, ó. Aqui, eu vou tirar a parte da antena. Aqui, tirei, ó. Parte da antena. Eu tenho que ter ciência do quê? Que eu não posso sair levantando a placa de qualquer jeito. Entendeu? Todo tipo de placa tem uma posição adequada para vocês fazerem a remoção. Então, dependendo do modelo de placa, sempre é bom vocês ver se não tem mais nenhum tipo, né? Nenhum tipo de parafuso, para depois eu vir a remover essa placa aí. Entendeu? Deixa eu só tirar aqui, ó. Vou levantar a placa aqui, ó. Pelo lado da conexão da bateria. Removi a placa. Levantei ela. Tá vendo? Removi ela. Então, eu vou pôr aqui o aparelho de canto. Coloquei o aparelho de canto. E vou estar mostrando para vocês. Aqui eu tenho uma câmera frontal. Front cam. E aqui eu tenho três câmeras traseiras, né? Então, aqui eu vou arrancar essa câmera traseira, só para mostrar para vocês. Vamos separar aleatoriamente. Três câmeras traseiras aí. Então, em si, já desmontei e a placa está na minha mão. Tá bom? Só avisando. Não faça esse tipo de desmontagem na sua casa. Só por uma assistência técnica de celular aí. Tá bom? Então, aqui, pessoal, já desmontei o aparelho, né? Aqui no chassi desse aparelho, eu tenho aqui o flex do dock, desculpa, o flex do botão power e volume menos, né? Aqui na parte de cima tem o alto-falante auricular, nessa parte de cima. Entendeu? Esse aparelho, ele está me indicando que ele está, tá vendo ali a etiqueta de intimidade? Esse aparelho, né, chegou aí próximo ao contato com água ou algum contato de vapor. Tá vendo? Então, esse aparelho aqui, pessoal, a gente está abrindo do zero aí. Entendeu? Para mostrar que realmente não é fácil. Entendeu? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Aqui, para eu remover essa bateria, eu tenho que colocar ela numa separadora e deixar durante 5 minutos. Só vou dar uma pausada no vídeo, entendeu? Para fazer a remoção da bateria, entendeu? Para eu estar voltando aí, para estar mostrando para vocês. Se você tiver uma separadora, a separadora que eu falo é onde esquenta para poder remover tela e bateria. Como essa tela aqui, ela está danificada, eu não vou precisar colocar na separadora para remover ela. Apenas a bateria. Entendeu? Se a bateria do seu aparelho estiver lixada, pessoal, não coloque na separadora que pode ocorrer aí um grande risco de estar pegando fogo na parelha. Tá bom? Então, só um momento e já volta. Pessoal, voltei aqui agora, né? Então, eu já coloquei na plataforma, deixei 5 minutinhos na plataforma. Estou utilizando uma luva para não poder queimar minha mão, né? Porque o aparelho, a parte do chassi, como ela é de metal, né? Então, ela está quente, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma chapinha de raio-x mesmo. Vou vir pela lateral aqui, pessoal, ó. Às vezes, é muito fácil de tirar. E isso vai depender do modelo do aparelho, né? A única coisa que eu tenho que tomar cuidado, sempre são, né? Com os subflexes, que são o quê? Esses flexes aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque esse subflex, geralmente, do aparelho, ele vem por trás da bateria. E pode ser que na hora que eu passa essa chapinha aqui, ó. Pode acontecer de vir a rasgar esse subflex, né? Como essa aqui é uma bateria nova, vai ser meio difícil de arrancar ela aqui. Eu coloquei ela na plataforma, deixei 5 minutos e coloquei álcool isopropílico, né? Então, conforme o índice de esquentar, ela vai se soltar. Tá vendo aqui, ó? A bateria em si está soltando tranquilamente, sem problema algum. A bateria já se soltou. Entendeu? Se soltou aqui. Então, o que acontece, pessoal? Aqui, ó, eu tenho que tomar muito cuidado que o subflex, ela sobe pela lateral. Pelo lado direito do aparelho, né? Se eu tirei aqui, ó, a bateria é uma bateria muito robusta, né? É uma bateria aí de 3.900 mAh, né? De capacidade, chegando até 4.000 mAh, né? De capacidade. Ela tem um limite de voltagem de 4.4 milivolts. E o normal dela, entrada de 4.4 de carregamento e de saída 3.8 milivolts. Tá vendo aí, ó? Se vocês quiserem visualizar, ainda vão ver se a câmera foca, cara. Né? Vamos dar uma chocada. Aí, ó. Tá aí a bateria do Samsung A11. Isso mesmo. Então, pessoal, vou colocar de canto aqui. Então, o que acontece? Aqui, ó, vou puxar esse subflex que a gente vai sacar aí a frontal desse aparelho. Né, ó. Certinho, já saquei já. Vou tirar. Tem uma proteção aqui, ó. Essa proteção, ela é uma proteção, se eu conseguir tirar inteira aqui, a gente reutiliza na outra frontal que a gente vai recolocar. Né, ó. Com cuidado, a gente tirou aqui. Tirei aqui, ó. Vou tirar aqui pra depois eu colocá-la de volta ao local exato. Então, o que acontece, pessoal? Uma dica muito importante. Essa tela, ela já vem com o subflex. Então, o dock vai conectar no LCD e do LCD ela vai subir para a subplaca. Entendeu? Isso é muito importante na hora de uma desmontagem. Então, o que acontece? Essa aqui é um aparelho que já tá com a tela quebrada. Pra quem tá acompanhando a gente aí, sabe, né? Pra quem tá acompanhando a gente, sabe que esse aparelho é um aparelho de tela quebrada. Então, né, o que acontece? Eu vou remover mesmo com a palhetinha normal de metal, né? Eu vou colocar aqui, ó, por debaixo aqui, ó. Tomando cuidado pra eu não danificar o chassi. Entendeu? Eu vou vir levantando assim, ó. Vou dar uma levantada aqui, ó. Então, essa aqui é uma tela que já está danificada. Eu não preciso tomar um certo cuidado, porque ela tá toda danificada. E só toma cuidado pra vocês não machucarem a mão, né, ó. Então, aqui, ó. Ó. Eu venho levantando ela. Toma cuidado pra vocês não machucarem a mão, né? Vamos tentar tirar essa tela inteira. Por que tirar essa tela inteira? Porque na hora que a gente for colocar a outra, né, pra gente não ter restos de vidro aí, pode ocasionar no trincado da outra tela. Então, aqui, ó, ó. Vem empurrando ela aqui assim, ela já praticamente que se solta. Entendeu? Pronto, ela já se soltou aqui, ó. Se soltou. Então, foi o que eu falei pra vocês, né? O subflex é interligado junto com a tela. Tá vendo que é uma tela original. Então, a gente vai colocar essa tela de canto, né? E o que acontece? Aqui, toma um certo cuidado pra vocês não virem a danificar a mão, né, retirando aqui. A mão geminha já praticamente está calejada em questão disso. Aqui, eu vou estar utilizando uma espátula de ferro pra tirar o excesso, né, do antigo vidro. Entendeu? Essa é a antiga tela, não tem como recondicionar ela, porque a tela realmente está danificada. Né, olhei aqui, não tem mais vidro. Tem mais vidro na parte de baixo aqui. Então, se eu só tirar esses vidros daqui, né, com cuidado, com a espátula de ferro, eu vou vir retirando assim, ó. Eu posso utilizar o álcool isopropílico pra me auxiliar na retirada do vidro aqui. Esse álcool isopropílico, pessoal, não danifica nem o tipo de componente eletrônico. Entendeu? Então, você pode utilizar aí normalmente. Então, aqui, ó, eu forçando aqui a parte de baixo, né, ó, já tirei uma parte de um vidro. Esse vidro aqui, eu vou ter que remover da minha bancada, porque eu tenho que, quanto o máximo possível de vidro, eu tirar da minha bancada, é melhor pra quando eu for colocar outra tela. Porque não pode ter nenhum índice, né, de vidro aí nessa carcaça aqui. Depois eu vou mostrar o macete, como eu utilizo pra fazer limpeza, né, dessas telas aqui. Deixa eu só tirar aqui. Então, aqui, ó, já tirei aqui, ó, tomando só, dobrando cuidado. Virando o chassi, quanto melhor eu tirar esses vidros aqui pro canto, melhor. Então, aqui só tem mais um pedacinho, né. Tirar todo esse excesso aqui, ó, de cola, porque aqui vai vir uma cola nova. Né, vai vir uma cola nova, então, eu tenho que, o quê? Retirar esse excesso de vidro. Essa manta aqui não é muito boa, porque é uma manta simples, né. Então, tirar todo esse excesso de cola. Mas tem um outro jeito que eu vou utilizar agora, que eu vou mostrar pra vocês, que é o quê? Eu vou estar utilizando uma escovinha aqui, ó. Ó, com isso aqui, ó, com esse procedimento que eu tô fazendo, Eu consigo arrancar todo o excesso de cola aí do chassi. Mas sempre utilizando óculos opropílico. Entendeu? Eu chego mais perto aqui, ó, e vejo se não tem nem o resto, né, de vidro. Entendeu? Aqui, ó, no canto aqui eu tenho o resto de vidro, ó. Tá vendo? Isso pode ocasionar, intricar a minha nova tela. Então, ó, eu venho aqui, ó, passo isso aqui, ó. Passei isso aqui. Vou passar na parte de cima. E antes de eu colocar esse vidro, eu vou mostrar um macete pra vocês, que muito técnico esquece. Né? Deixa eu só tirar aqui, né, essa parte de limpeza aqui é... Ela é... Primordial, né? Pra não ter nenhum índice de vidro aí. Então, vem aqui mais um pouquinho de óculos opropílico. Passa aqui, ó. Entendeu? Passa nas laterais, pra gente já vir testar. Agora eu vou limpar a bancada aqui, pra deixar tudo ok, pra poder fazer o vídeo. Então, pessoal, fiz a limpeza daqui, né, muito importante. Você manter a região onde você vai fazer alguma... Qualquer troca de tela, essa região muito limpa, né? Eu vou pegar a antiga tela aqui. E o que acontece? Muitas pessoas esquecem do quê? De tirar essa parte aqui, ó, da parte de cima, né? Que é o quê? A proteção do auricular. Tá vendo? Ó, esse plastiquinho aqui, ó. Faz uma grande diferença aí na instalação e no acabamento da tela. Que é esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Isso aqui vocês têm que estar guardando pra colocar na nova tela. Então, é isso aqui. Essa tela aqui, pessoal, eu costumo sempre fazer o quê? Arrancar isso aqui porque eu posso usar futuramente. Entendeu? Pra estar utilizando em alguma tela, algum reparo. Então, eu guardo ali na minha caixinha de surpresa. Entendeu? O que acontece? Então, aqui a gente agora... Tá, pessoal. O aparelho ligou aqui agora, né? Vamos testar o touch. Já funcionou. Emergência. Vamos testar alguns números aqui, né? Só por fim de dúvida. Então, esse aqui eu já consegui fazer o teste da minha tela. Se aqui tá ok, beleza. Pessoal, uma dica. Se você pegar uma tela em céu, toma cuidado de quando o cliente for atualizar e o touch pode parar de funcionar, tá bom? Só uma dica aí pra vocês. Então, aqui eu vou virar a minha tela. Vou desconectar a bateria. Vou tirar a bateria novamente. Tirei a bateria. Vou desconectar todos os meus flex. Os flex aqui, ó. Desconectei. Bonitinho. Com cuidado. Do mesmo jeito que eu removi essa tela, eu vou removê-la. Opa, a placa caiu ali. Não tem problema nenhum. Entendeu? Tá aqui, ó. No canto. Então, o que acontece? Eu vou tirar aqui essa parte de trás. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Né? Aqui tem o sobressalente. Tirei aqui. Né? Aí eu vou deixar a minha tela aqui de canto. E a gente só vai fazer uma outra supervisão na parte do chassi pra ver se tem algum resto de tela ou de cola que pode influenciar na instalação. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Eu só tô passando aqui só pra conferir se não tem mais nenhum vidro ou nada que vai atrapalhar a parte da instalação. Fazer uma limpeza breve. Então, pessoal, quando você for instalar uma tela, você tem que tomar muito cuidado mesmo. Em questão da instalação. Tá bom? Deixa eu só pôr essa câmera aqui, que ela se soltou aqui na hora que eu fui fazer ali. Peraí. Peraí. Pronto. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Eu vou estar utilizando a cola T7000 pra estar colando a tela aí. Entendeu, pessoal? Toma muito cuidado, que no mercado tem bastante cola desse Paraguai também. Isso aqui é original. Eu comprei no AliExpress. Entendeu? Então, aqui, ó. Vou fazer o quê? Vou passar cola aqui, ó. Nas laterais. Ó. Opa. Quando eu chegar aqui perto dessa região, ó, ó, dessa região, evite passar muito, né? Por causa da câmera, né? E por causa do sensor. Muitas pessoas pegam o aparelho assim e instalam, né? E acabam colocando cola em cima do sensor. Se você colocar cola em cima do sensor, pessoal, infelizmente o sensor não vai funcionar, tá bom? Então, toma só um grande cuidado aí pra não acontecer isso. Então, aqui agora, né? Vou pegar aquele rabichinho lá que eu mostrei pra vocês, pra gente colocar aqui, ó. Deixa eu só dar uma desentortada nele. Vou pôr na própria tela. No próprio chassi aqui, ó. Porque quando eu colocar a tela, ele já vai próprio se encaixar. Então, aqui, ó. Normal. Encher a mão de cola, sem problema algum. Vou colocar aqui, ó. Ó. Coloquei aqui. Coloquei a parte de baixo. Vamos encaixar aqui. Deixa eu só encaixar aqui. Encaixei. Encaixar a parte de cima. Sem problema algum. Dá uma leve pressionada. Na parte de baixo também uma leve pressionada. Né? Ok? Pessoal, eu não colo a tela diretamente. Eu venho aqui, ó. Pressiono ela contra, né? Contra a mão. Aí, agora, eu saio montando o aparelho novamente. Então, tem que ser meio que rápido aqui, né? Então, aqui, com todo cuidado, vou colocar a subplaca. Né? Coloquei a subplaca. Deixa eu só tirar aqui. Coloquei a subplaca com todo cuidado. Do mesmo jeito que eu tirei, eu tenho que recolocá-la. Né? Aqui na parte traseira tem um adesivo, que é um 3M, que a gente vai retirar aqui, ó. Vamos retirar aqui, ó. Com todo cuidado. Retirei aqui, ó. Opa. Retirei com todo cuidado. Do jeito que o subflex sobe aqui, ele já se encaixa. Sem problema algum. Aqui, ó. Muita gente me pergunta, ah, mas não encaixa. Pessoal, só você pressionar ali, ó. E vem aqui com o subflex, ó. Tá vendo, ó. Vem aqui com o subflex. Ele tem que fazer essa curvinha aqui na placa. Deixa eu só pegar aqui na mão. Né? Prontinho, já encaixou. Bonitinho. Ó, aqui, ó. Só eu vim aqui, ó. Segura aqui e estica a parte de baixo ali, ó. Tá vendo? Então ele tem que fazer essa curva. Tá vendo aquela curva ali, ó. Ele tem que fazer aquela curva. Não adianta você deixar sem, né. Isso aí pode ocasionar defeitos futuros. Aí fala, ah, Roberto, a cola, nós podemos usar a cola original aqui, ó. Da bateria. Ela vai fixar 100%. Vamos colocar o dock. Colocamos o dock. Aqui, ó. O dock. Ele é encaixado aqui. Tem um encaixe aqui. Deixa eu só te colocar o encaixe direito. Já esqueci já da borrachinha. Aí. Pronto. Ele já se encaixa automaticamente. A gente tem que lembrar aqui dos encaixes, né. Tem um encaixe aqui, ó. Na parte de baixo. E outro. Na parte de cima, ele já se encaixa praticamente 100%. A gente vem aqui pressionando. Né? Eu vi aqui na parte aqui tem um encaixe aqui. Que é só a gente encaixar aqui bonitinho. Encaixou ali. Ele tem tipo umas perninhas pra encaixar. Encaixou. Agora eu venho aqui, ó. Com o dock. Encaixei a parte de baixo. Agora todas as câmeras estão ok. Né? Eu venho aqui. Antes de eu fazer isso, pessoal. Vamos colocar já a parte de baixo. Pessoal, em si, é um aparelho que é rápido a instalação da tela, né. Eu acho que é bem mais fácil a instalação dele, né. Aí aqui agora eu vou colocar a antena, né. Vou vir aqui por dentro com a... Aqui, ó. Aqui eu já faço tudo. Né? Deixa eu só colocar aqui. Antena. Já coloquei antena. Coloquei antena ali. Vamos colocar a parte de cima. Que é aquela parte que eu falei que é meio que chata. Né? Do aparelho. Ele tem que encaixar. Aqui embaixo tem uma sobressalência. Ele tem que encaixar debaixo da sobressalência. Prontinho. Né? Agora vamos colocar os parafusos da parte de cima. São um, dois, três. Três parafusos. Que são esses três parafusos aqui, ó. Ó. Esses três parafusos. Pronto. Então aqui a parte de cima já coloquei de boa. Né? Agora aqui nós temos três parafusos que é diretamente interligado na placa. Né? Que são esse aqui. Aqui no canto. Que segura a borde, né? E esse aqui. Então todos os parafusos colocados na placa, todos tem que ser recolocados novamente no seu mesmo lugar. Entendeu? Então aqui, ó. Já tá pressionando a tela. Por quê? Eu tô colocando o peso em cima. Vou conectar a bateria. Com cuidado. Né? Eu sempre vou pegar na mão, pessoal. Né? Conectei a bateria. Vou colocar aquela blindagem marota lá. Né? Ela encaixa aqui, ó. Na parte de baixo, ó. Coloquei aqui a blindagem. Né? Deixa eu só encaixar aqui embaixo. Já encaixar aqui, ó. Já encaixar aqui, ó. Encaixar aqui. Eu vou vir com os parafusos que eu separei ali. Que seria esses cromadinhos. Coloquei. São três parafusos que seguram essa blindagem. Três parafusos sobressalentes. Prontinho. Na parte do dock de carga, né? O dock de carga, ele é só encaixado. São três parafusos na parte de cima. Os outros parafusos são na parte de baixo. São quatro parafusos. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só soltar aqui a parte de cima. Onde a gente vai ter que encaixar o adital. A digital marota. Cara, o que vai dar de pessoas arrancando essas digital vai ter muito, hein? Então, veja esse vídeo detalhadamente. Que vai ter gente arrancando essa digital. Eu também quase eu arranquei. Por quê? É a primeira vez que eu abro esse aparelho. Eu também vou pegar aqui. Imagina um apeligio Ele tem que encaixar ali A parte de baixo Se não encaixar a parte de baixo Não tem como fechar ele Pronto Agora ele vai encaixar 100% Muitas pessoas vão ver esse vídeo E poucas também não Então aqui pessoal 100% Aqui eu vou ter que colocar um parafuso Ficou faltando Aqui 100% Já está montado no aparelho Então aqui agora eu vou pôr uma Só uma etiqueta Etiqueta de proteção mesmo Todo técnico deve ter essa etiqueta Que é uma etiqueta de segurança Etiqueta de segurança Já coloquei aqui Já era Eu sempre coloco 3 No mínimo No mínimo tem que ser 3 pessoal No mínimo Coloquei aqui Prontinho Agora aqui ó Encaixa digital ali Com cuidado Vem aqui fechando Sem problema algum Vamos pôr o chip no lugar de volta Vou ligar o aparelho O aparelho O aparelho ligou Né E amanhã Quando eu for entregar Para o cliente Ele já vai estar o que? Seca No mínimo pessoal Um aparelho tem que secar Né Uma tela 8 horas Entendeu? Para ficar uma boa secagem Se não Te juro O serviço O serviço não vai ficar 100% Então aqui o aparelho Já está funcionando Vou colocar emergência E aqui está com a película Já funcionando Tranquilamente Apertei o power Desligou Agora a gente vai testar A parte de carregamento dele Né Já está aqui Já Deixa eu só pôr uma liguinha Aqui no meio Só para fim de cursos Então o aparelho já montado 100% Tela original Garanto que o cliente Vai ficar 100% feliz Vamos testar aqui Tela tem que acender Já carregando Ok ó Carregando Rapidamente Tá vendo? Vou tirar aqui ó Tirei De novo ó Deixa eu apagar a tela Coloquei para carregar Demora um pouquinho Já vai apreciar a tela Deixa eu acender Deixa eu ver Ó Já está carregando lá Vamos lá Tá carregando rapidamente Carregando Aqui ó Ó Tirei aqui Vou colocar novamente Carregando ó Tá vendo ó Carregando 100% Então pessoal É isso aí Se for possível Inscreva-se Deixe aquele like Se você precisar Do nosso serviço Entre em contato aí Pelo telefone Que vai estar na descrição Então reparo Foi troca da tela Do A11 Beleza? Falou Valeu Até a próxima